Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tava numa expectativa danada pra subir aqui, né? Tava me segurando. Então, olha só, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu sempre pergunto pra todo mundo. Quantos aqui são desenvolvedores? Só levanta a mão. Show de bola. E agora, pensa comigo. O que motiva vocês? O que os faz felizes, motivados? O que te faz levantar naquela segunda-feira e ir trabalhar? Quem que ouve aquela musiquinha do Fantástico? Eu acho que a gente já tá meio velho pra Fantástico. Mas sabe aquela musiquinha do Fantástico do Estúdio Santa Catarina que te dá uma depressão? Quem sente isso? Putz, vou ter que fazer de novo aquele negócio. Então, o que nos motiva? Tirando dinheiro, por exemplo. Já pensou? Tirando essas coisas mais básicas. O que que motiva vocês? Eu não vou conseguir ouvir o pessoal lá do fundo, mas vocês aqui da frente. Desafio. O que mais? Algo que ajude alguém. O que mais? Oi? Aprender. Ser reconhecido. A gente não tá o tempo todo buscando isso? Buscando reconhecimento? Buscando... Já ouviu aquela palavra valorização? Tem muita gente que confunde valorização com dinheiro. Não necessariamente. Teve uma coisa que me impactou muito recentemente, que eu quero até mostrar pra vocês, que foi isso aqui. Vê se isso motiva. Isso foi de um cliente, tá? Bom, Mônica, eu tô muito feliz com o Genera. Olha, esse novo Genera é realmente um espetáculo. Putz, tá tudo integrado agora, tudo integrado. Eu tô mandando e-mail automático, quando o aluno faz a matrícula, link de recuperação, informações da matrícula pro aluno. O professor tá usando, os alunos estão usando o mobile. Tá um negócio, assim, muito legal, muito legal. Eu tirei muita atividade redundante, muita atividade braçal e tô deixando o pessoal focado em coisa mais inteligente. Parabéns aí pra você, parabéns pela implantação. Foi muito, muito bem assistida. E parabéns pra equipe de desenvolvimento aí do Genera. Passa meu áudio aí pro pessoal. Vocês estão realmente me surpreendendo aí, se puder passar. Qualquer coisa eu escrevo também, depois e mando. Caso não puder passar esse áudio. Mas muito show, cara. Vocês são fantásticos. Já pensou em ouvir isso de um cliente? Será que motiva? O que vocês acham? A gente leva muita pancada. Isso é fato, né? A gente recebe, talvez, 20 ou 30 críticas pra depois conseguir ter um elogio. Mas é aquele elogio que, às vezes, muda tudo. E como é que a gente faz pra conseguir ter esses elogios? A gente tem que encontrar um propósito e, principalmente, acreditar naquilo que a gente tá fazendo. Acreditar no nosso dia a dia. Acreditar no software que a gente tá fazendo. No código que a gente tá desenvolvendo. E pra fazer isso, pessoal, eu comecei a pensar, assim, os momentos em que eu não tava motivado e confrontar com aqueles que eu tava e eu comecei a achar alguns padrões. Então, um deles é trabalhar em um código de qualidade, um código que a gente considere bom. Alguém que já xingou o código que tá trabalhando? Já pensou mal da mãe do teu colega? Né? Isso é uma coisa, uma construção diária. Outra coisa. Trabalhar em uma tecnologia moderna e produtiva. Não acontece, às vezes, a gente trabalhar com um negócio de, sei lá, 20 anos atrás? Sabe aquele framework antigo, escrito naquela linguagem rejeitada, que muitas vezes ninguém mais quer? Já sentiu assim? Pô, só trabalho com coisa velha. Ah, eu queria estar na equipe do produto novo. Tem gente que até sai da empresa por causa da tecnologia, não tem? Então, já pensou que, poxa, trabalhar em uma tecnologia moderna e produtiva, será que é possível uma empresa que tenha um produto? Uma empresa que atue no mercado, que sofra com a competição o tempo inteiro, o dia todo, tá o tempo todo reescrevendo o sistema? Tenho certeza que todos aqui ou já participaram, ou estão participando, ou vão participar de alguma migração de tecnologia, de alguma troca de tecnologia? Só que pensa comigo. Já ouviu falar assim, poxa, a cada semana lançam um novo framework, né? Toda semana lançam uma nova biblioteca. É possível a gente acompanhar essa mudança o tempo inteiro? Aqui. Alô, alô, melhor. Acho que tá. É possível a gente acompanhar isso o tempo inteiro? Ou talvez isso vá acabar, talvez, só nos colocando cada vez mais pra baixo, nos sentindo cada vez mais desmotivados por não estar conseguindo acompanhar o mercado. Então, a gente tem que começar a pensar como a gente vence esse impedimento, essa barreira de ter que reescrever o sistema inteiro o tempo todo, né? Pra gente se manter numa tecnologia moderna, numa tecnologia atualizada. E essa palestra, ela vem exatamente pra falar um pouco disso. A proposta é que a gente vá começar a tentar decompor um pouco essa ideia de monolito, indo em direção a isso que a gente tá chamando de micro front-end, passando por front-end, back-end, microservice, nanoservice, e preparando, de fato, essa arquitetura pra evoluir. Então, como o Pedrão falou, meu nome é Rodrigo Branas, hoje eu sou arquiteto de software, JavaScript, né? Quem que trabalha com JavaScript? Show de bola. Todo mundo, de alguma forma, acaba tendo alguma relação com JavaScript, né? E, além disso, então eu conduzo duas empresas, uma como CTO, outra como CEO, e eu mantenho um canal no YouTube, né? youtube.com.br E a gente fala, além de falar sobre JavaScript, a gente tem feito muitas lives aos domingos, às oito e meia. É sempre difícil esse negócio de live às oito e meia, porque a gente tem alguns concorrentes de peso. A gente concorre com o Fantástico, Game of Thrones, Masterchef, Silvio Santos, né? Então, peço a todos que... Quem aqui já conhecia o canal? Quem não conhece, então, dá uma entrada lá. Sextas e sábados eu abro no Instagram para perguntas. As pessoas submetem várias perguntas. E aí, com base nessas perguntas, a gente traz para a pauta e apresenta na live. Às vezes a gente traz algum convidado, às vezes eu faço sozinho. Tá bom? Então vamos ajudar a vencer essa concorrência, que é sempre difícil, né? Olha só, pergunta difícil. Já pensaram em mudar de linguagem de programação na empresa? Quem já ouviu isso? Chega o teu gerente. Ah, vamos mudar a linguagem de programação. Já ouviu isso? Internamente você está rindo da cara dele, né? Não sabe o que está falando. Principalmente gerente novo que vem de outra empresa, não é assim? Ele trabalhava com .NET, ele chega assim, ah, vamos migrar esse Java todo aqui para .NET. Já ouviu? É fácil migrar uma linguagem de programação? Sim ou não? Praticamente impossível, né? É mais fácil, talvez, criar uma outra empresa, um outro produto, começar do zero, do que você simplesmente migrar uma linguagem de programação. E framework? É tranquilo migrar um framework? Se fosse fácil, não teria tanta empresa ainda trabalhando, às vezes, com tecnologias de 10, de 15 anos atrás. Bibliotecas, às vezes, já são difíceis de mudar. E esse tipo de coisa, pessoal, sempre que eu escuto assim, ah, a gente tem um projeto aqui de migração do legado. Quem já trabalhou em migração do legado? Né? Pensa. Foi um projeto fácil? Todo mundo está migrando o seu legado, né? Porque, óbvio, a tecnologia está andando, você não pode perder a oportunidade de atrair talento, de reter bons profissionais. Só que esse tipo de iniciativa, pessoal, geralmente, leva muito tempo, cria muito problema, porque, pensa bem, uma empresa que tem um produto no mercado, às vezes, milhares de clientes, como é que você encara esse risco de mudar uma coisa tão importante como uma linguagem, um framework? Né? E, muitas vezes, isso acaba não dando certo. E aí, às vezes, a gente tem essa impressão que a empresa que a gente trabalha parou no tempo. Já tiveram essa impressão? Né? Às vezes, as empresas renovam os seus escritórios, criam lounges bonitos, salas de descompressão, mesas legais, mas segue aquele mesmo código, né? De 20 anos atrás, com sorte. Não é assim? Então, pensa bem, é fácil para a empresa acompanhar toda essa revolução tecnológica, todas essas mudanças que vêm acontecendo? Então, esse tipo de dificuldade é o que a gente vai tentar discutir com base no que eu considero a chave dessa resposta, que é exatamente como a arquitetura do teu sistema acabou sendo pensada. Tá bom? Então, olha só. O jeito mais natural da gente desenvolver um software é de forma monolítica. É de forma verticalizada. É aquele software que... O que quer dizer monolítico, pessoal? É aquele adjetivo, né? De uma coisa indivisível, uma coisa inflexível, uma coisa que dificilmente vai conseguir ser mudada. Não é assim? Quem trabalha em software monolítico? Né? Não necessariamente uma coisa monolítica é uma coisa ruim, tá, pessoal? Porque, olha só, principalmente antigamente a gente fazia com que o próprio back-end retornasse o front-end. Quem trabalha com JSP, PHP, quem trabalha com Rails, é normal. Você gera esse, entre aspas, front-end, ou seja, você monta a response toda no back-end e devolve, né, por meio do protocolo HTTP. Vale lembrar que a gente está falando sempre aqui num ambiente mais ligado à web, tá? Então, normalmente a gente tem essa subdivisão, né, do sistema, onde o front-end, o back-end, a própria base, acabam sendo uma coisa só. E esse tipo de sistema, ele começou a, talvez, mudar com mais ênfase quando veio essa ideia de Ajax. O que quer dizer Ajax? Será que aquele... Sabe aquele time de futebol holandês, ou aquele detergente famoso, não? Aquele desinfetante? O que quer dizer Ajax, pessoal? Não me venha com asynchronous JavaScript and XML. Alguém já viu XML trafegando nisso aí? Quem já viu XML nisso aí? Difícil. Difícil. É raro, né? Olha só. Tem um cara chamado... Porque, na verdade, assim, a gente veio vindo numa evolução com a web. Até o Pedro estava falando sobre o nascimento da World Wide Web. Ela começou de 89 para 90 com um cara chamado Tim Berners-Lee. E o Tim Berners-Lee, olha que legal, ele criou não só o servidor, né? O que seria o que a gente conhece hoje como o web server. Ele criou também o protocolo HTTP. E com base em algumas outras linguagens de origem ao que a gente conhece hoje como HTML. E isso era usado na época simplesmente para a gente, num ambiente de pesquisa que era o CERN, que era esse laboratório onde ele criou, para compartilhar trabalho científico. Então, para isso foi criada o que a gente conhece hoje como World Wide Web. Só que, assim, o tempo foi passando e várias transformações começaram a ser feitas nesse, talvez assim, nesse ecossistema que acabou se transformando. E não sei se vocês lembram, quem é mais antigo, talvez, na profissão, vai lembrar que até 2005 começou a ter uma, talvez um grande domínio de uma coisa chamada, não era o Flash? Quem já viu o site em Flash? Quem já fez Flash? Seja sincero, não era muito mais legal do que o que você conseguiria fazer com HTML? Flash, Silverlight, que foram tecnologias que acabaram sendo mortas tempos depois? Porque, o que acontece? Além de elas serem proprietárias, você não tinha uma opção melhor a essas tecnologias. E aí, em mais ou menos 2005, tem um cara chamado Jesse James Garrett, e esse cara, ele criou, ele trouxe um conceito chamado Ajax. Volta na thread que a gente estava agora. Ajax, pessoal, apesar de ter esse acrônimo que é o JavaScript, e o XML, que não quer dizer muita coisa, na verdade, é uma forma de você desenvolver software. É quase como um mindset. Onde você pega, simplesmente, HTML, CSS, você interage com a DOM, document object model, que você usa para interagir com aquele documento que está lá, e você usa uma outra coisa chamada, como é que você faz a requisição? Por meio de que objeto? Infelizmente, começa com XML, né? Como é que é o objeto? XML, HTTP, request. Sabia que esse objeto, ele nasceu, olha que interessante, lá em 1996, dentro de uma coisa chamada iFrame. Sabia que dá para fazer a mesma coisa com iFrame? Era um fallback bem comum para o XML, HTTP, request. E aí, acredite se quiser, esse objeto nasceu no Microsoft Outlook, e aí lá ele era usado para fazer essas requisições, virou um componente ActiveX, e depois foi sendo incorporado nos browsers, já com esse objeto. Só que volta na thread. Isso fez com que a gente criasse um tipo de aplicação completamente diferente daquelas que a gente estava criando. Então, a gente conseguiu criar aplicações sem que a gente fizesse tanto o quê? Tanto refresh, não é? Quem mexeu no chat da UOL, por exemplo, lembra, não é? O que acontecia quando chegava uma mensagem, ele não ficava dando refresh o tempo inteiro? Como é que era o teu webmail antigamente? Quando você ia enviar um e-mail lá do Zipmail, do Ball, do Yahoo, não era assim? Você não fazia um refresh quando você mexia? É viável desenvolver um negócio desse jeito, pessoal? O pessoal não dava risada quando dizia que ia fazer um RP na web? Dava ou não dava? Porque você tinha, naturalmente, uma dificuldade muito grande, e essa ideia de Ajax passou a transformar tudo, porque agora você já era capaz de fazer requisições de forma assíncrona, pegando o dado do servidor sem recarregar a tela, abrindo o modal, renderizando o dado. Então, entendeu onde eu quero chegar? HTML, CSS, DOM, XML, HTTP Request. Entende que mudou tudo. Só que, apesar de ter mudado tudo, a gente viveu um tempo bem difícil entre 2005 e 2010. Quem desenvolvia ir para a web entre 2005 e 2010? Vocês são vencedores, vocês são guerreiros. Muita gente desistiu nessa época. Porque, se vocês bem lembram, a gente tinha um mundaréu de script importado nesse corpo global. Tinha ou não tinha? Não tinha? Um monte de variável, uma sobrescrevendo a outra. Porque, na verdade, você começou a abusar desse conceito, dessa ideia de Ajax. Cuidado com o termo requisição Ajax, não faz muito sentido. A requisição HTTP. Então, todo mundo começou a abusar disso em sistemas que eram monolíticos mesmo, só que você ficou com um código muito ruim, com muitos problemas em termos de consistência, porque, muitas vezes, uma biblioteca sobrescrevia coisas da outra biblioteca. Você nem usava muito função imediatamente invocável. E aí, a gente começou a ter um código de muito baixa qualidade, já que a melhor forma que a gente tinha para fazer debug era por meio de quê? De alert, não era assim? Quem já fez debug com alert? Tem gente que faz até hoje, não é? Então, parece que é uma atração pelo alert, não é assim? Ah, mas eu vou fazer um alert. Não vou fazer porque é mais forte que você. Eu sou um tipo de pessoa que não gosto muito de debugger. Eu faço questão até de não saber mexer no debugger. Cuidado, se você sabe mexer muito bem no debugger, quer dizer uma coisa que não é muito boa, que você tem muito bug. Pessoal, desconfia daquele cara que sabe os atalhos do debugger. Na minha visão, não é vantagem, tá? Não é vantagem. Quer dizer que você passa tempo demais no debugger. Eu cheguei num ponto que eu nem sei mais como é que usa esse negócio. Isso é uma coisa boa. Quer dizer que você tem uma quantidade de teste automatizado maior. Quer dizer que você está confiando mais no teu código. Tá bom? Você começa a pegar o caminho do debugger. É meio perigoso. E aí, as portas começaram a se abrir novamente. Porque, veja bem, a web estava quase morrendo. O Flash estava querendo tomar o espaço do que o Barnsley tinha criado lá atrás. E aí, tiveram algumas tecnologias fundamentais como o jQuery. O jQuery começou a mudar isso. Porque a gente sempre teve um problema muito grande na web que era a ideia de você ter uma padronização. Os browsers tinham vida muito própria. Você desenvolvia software para o Firefox ou para o Chrome ou para o IE. Quem já pegou o bug aí de funciona no IE, não funciona no Firefox. Funciona no Firefox, não funciona no Chrome. Aí tem um cidadão que vem e usa a Opera. Poxa, pode estar de sacanagem. O cara espera que funcione ainda. Não vai funcionar, velho. Ninguém usa esse negócio. Aliás, sempre que o sistema cai, você pergunta para o cara que browser você está usando. Isso é para despistar. E aí, essas tecnologias começaram a abrir novos caminhos. Então, você vê, por exemplo, quando a gente chegou ao ponto de ter o Backbone, o AngularJS, o Ember, esses frameworks todos que começaram a emergir, você já começou a ter toda uma estrutura que te permitiu chegar nesse modelo aqui de front-end separado do back-end. Tenho certeza que a maior parte de vocês, ou talvez boa parte, já trabalha nesse modelo onde você separa o front-end, separa o back-end, já começaram a aparecer aqueles termos de full-stack. Já viram? Tudo é full-stack agora, né? Estagiário full-stack, pessoal. Tudo é full-stack. Eu prefiro conhecer tudo, mas tudo bem. Então, essa separação, ela trouxe uma vantagem muito grande, que foi a redução numa coisa chamada acoplamento entre essas camadas. Pessoal, o que quer dizer acoplamento? Já pensou? Então, o professor da faculdade dizia assim, acoplamento tem que ser baixo ou tem que ser alto? No sistema orientado ao objeto. Oi? Baixo, né? E a coesão? Acoplamento quer dizer intimidade. Quando uma pessoa é muito íntima na outra, ela tem um alto acoplamento. Não é assim? No sistema também. Intimidade é o quanto você conhece aquele outro componente. Então, se você tem um sistema onde o teu back-end é muito íntimo do teu front-end, tem um alto acoplamento entre essas camadas, quer dizer que elas vão ser mais inflexíveis, quer dizer que elas vão ser mais difíceis de mudar. E você já deve ter visto, por exemplo, o SQL vindo da tela. Quem já viu? Quem não falou é porque provavelmente deve ter feito. Então, você começa a ter parte da tua regra de negócio no front-end, você começa a ter parte da regra no back-end, parte da regra no banco. E isso tudo faz com que o teu sistema invariavelmente se torne, sim, monolítico, se torne indivisível, se torne avesso a mudanças. E essa separação física fez com que a gente tivesse dois espaços bem diferentes. E isso mudou tudo. Então, esse aumento na coesão vem um pouquinho mais para o lado do reuso. Você tem a tua API, você consegue reusar muito mais do que você fazia antigamente, onde você tinha uma tela para cada coisa que você fazia. É ou não é? E agora? Vamos para o REST ou vamos para o GraphQL? Quem usa o REST aí? Não, tá bom. Enquetes. E o GraphQL? Alguém já foi seduzido pelo GraphQL? Olha só, o que quer dizer o GraphQL? O que quer dizer o QL? Hã? Aí já vem um trauma, né? Porque lembra SQL, né? Já vem... Putz, putz, cara, SQL. GraphQL nada mais é do que você trazer uma linguagem, tudo bem? Uma linguagem de consulta, uma query language, para a tua API. Ou seja, por meio de um esquema, então é como se você pegasse a tua API, lá naquele REST que você conhece, e criasse uma formalização, criasse um esquema, onde quase como um esquema de banco de dados, você definisse esses teus data types. Tipo uma tabela. O que tem na tabela do banco? Tem? Não tem propriedades? Aqui também. Então, o GraphQL, pessoal, se você está tendo dificuldade no REST, no GraphQL você vai ter o triplo de dificuldade, tá bom? Porque você vai ter que ser muito mais formal, você vai ter que dizer exatamente quais relações existem lá dentro. Por exemplo, um canal no YouTube. Você tem lá, se fosse no REST, teria barra channel, não é? Barra channel, barra um. Barra channel, barra um, barra vídeos. Tudo bem? Barra channel, barra um, barra vídeos, barra um, barra comments. Tranquilo? Então, quando você entra no vídeo de um canal, você faz quantas requisições? Uma para o channel, para você pegar o nome do canal e aquela arte que tem em cima. Outra para o vídeo, tudo bem? E outra para os comentários. Não são três? Com o GraphQL, você iria fazer uma só. Você faria menos round trips. Porque você faria uma consulta, como você faz com SQL, e você pediria, ô, me dá o canal 1 com o vídeo 1 com os comments. Parece interessante? Só que com uma vantagem sobre o REST, tá? Você nativamente tem que dizer quais colunas você quer, quais propriedades você quer. Então, além de fazer menos round trips, você diz exatamente aquilo que você quer. Quem já viu o serviço REST devolvendo tipo 100? Às vezes você tem uma tabela grande atrás, devolvendo tipo 100 propriedades diferentes. Sendo que só vai renderizar o nome na tela. Já viram isso? Vem, né? Então, isso você pode sim endereçar no REST, mas no GraphQL é mais nativo. E aí por meio de resolvers você aponta para onde você quer pegar o dado. Tranquilo? Resumo rápido de GraphQL. Olha só. Outra thread. Com o tempo, essa separação, front-end e back-end, ela começa a ter outros problemas. Por quê? Porque o back-end começa a crescer demais. Não cresce? Mesmo separando front-end, o back-end não cresce também? E aí o que você faz? Você começa a chorar. Não. Na verdade, você começa a pensar numa arquitetura, agora está na moda, microservice, né? Cada hora tem um termo na moda. Antigamente você falava assim, pô, microservice. Cara, o cara aprovava a tua palestra na hora, né? Hoje em dia, GraphQL já foi, ano passado, né? Agora é blockchain. Falou blockchain, está aprovado. Nem sei o que é, mas está aprovado. Microservice é um tema muito trend, muito, muito, talvez, chamativo. Só que, só que, eu tenho a impressão que eu já ouvi falar desse negócio antes. Quem já ouviu falar de SOA? Service Oriented Architecture. Já ouviu falar disso? Não dá na mesma? Com uma pequena mudança de granularidade, com uma pequena mudança da forma como você faz esse acesso, quem é mais velho, quem tem mais de 40 anos, vai lembrar, possivelmente, dos EJBs do mundo Java, né? Dos Enterprise Java Beam. Você não fazia isso aí com eles? Você não criava objetos de negócio deployados de forma independente, em containers diferentes? Não é a mesma coisa, pessoal? Então, microservice, na verdade, é só uma revisão de alguns conceitos que já haviam sendo aplicados há muito tempo. E aí, a gente tem que tomar cuidado porque envolve um pouco de maturidade para que a gente comece a percorrer esse caminho. Olha que legal essa frase que o Martin Fowler falou. Olha o item 1 ali. Olha o item 1. Quase, ó, quase todas as implementações bem-sucedidas de microserviços que ele conheceu começaram com um grande monolito que foi sendo quebrado com o passar do tempo. Tudo bem? E, em contrapartida, praticamente todos os casos que ele viu que tinham problemas foram aqueles que começaram do zero com o microservice. Esse gráfico aqui é muito legal porque, olha só, ele mostra o seguinte, tá? Quando a gente vai direto para o microservice, a gente acaba tendo muito problema no meio do caminho porque a gente ainda não tem maturidade suficiente para entender aonde a gente tem que quebrar os serviços. Já parou para pensar nisso? Você, você, pré-conceber essa arquitetura pode se tornar uma coisa muito complicada, assim, up front, se você não tiver maturidade no sistema até você descobrir. Ah, que legal, o sistema de pagamento vai ser um microservice, tira. Ah, o sistema de frete vai ser outro, tira. Às vezes você vem com uma ideia e essa ideia não se consolida. Tá? Então, esse gráfico é muito legal. Ele mostra o seguinte, conforme, olha só que legal, a produtividade, né, versus a complexidade evoluem, no início o monolito é mais produtivo. Sabe por quê? Você tem um ambiente mais simples, você tem um código todo junto, você não tem que ficar fazendo chamada para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não é assim? Concorda então que o monolito vai ser mais produtivo? Óbvio que vai. Monolito não é uma coisa ruim. Só que com o passar do tempo, com o teu sistema crescendo para caramba, né, de forma horizontal, chega uma hora que o microservice começa a se pagar. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais na sequência, tá? E aí, apesar de você decompor esse teu sistema em microservices, orientado a negócio, o front-end também não para de crescer. Né? Quem tem front-end gigantesco? Já viram front-end gigante? E aí a gente chega a um ponto que a gente também tem que começar a decompor esse front-end, tem que começar a separar esse front-end em pedaços pelos mesmos motivos do back-end. Tá bom, pessoal? Só que assim, existem alguns caminhos que a gente pode trilhar nesse sentido, tá? O primeiro deles é simplesmente você usar links. Já pensou nisso? Quem já interagiu com o PagSeguro, Paypal? Mercado Pago? O que acontece quando você clica no botão de pagar? Hã? Você é o quê? Redirecionado, né? Você sempre acha que tá sendo enganado, não é assim? Você não sempre fica com o pé atrás? Né? Então, isso é um bom exemplo de separação de responsabilidade, inclusive no front-end. Você tá fazendo o cara navegar pra uma outra tela, e aí a vida dele segue nessa outra tela. Então, você simplesmente fez a navegação por meio de link, tá, pessoal? E a gente aplicou isso na prática lá na empresa. O que a gente fez? A gente pegou um sistema de quase, sei lá, 20 anos de idade, que é bastante coisa, né? Com uma quantidade bem grande de módulos ou possíveis módulos, a gente quebrou isso em subsistemas, em micro-aplicações, como eu gosto de chamar, e eles têm vida própria. de forma totalmente independente. Tudo bem? Essa é uma forma de você fazer. Clicou aqui, você vai navegar pra um módulo. Clicou lá, você vai navegar pra um módulo. Tranquilo? É uma possibilidade? Óbvio que tem pró e contra, tá? Só que aí, às vezes, acontece de você ter interação entre esses módulos. Por exemplo, pensa um sistema acadêmico, você tem matrícula pra um lado, biblioteca pro outro, financeiro pro outro, só que eventualmente você tem matrícula com o financeiro, não tem? Aí ferrou, né? Aí parece que tudo cai por terra. E aí, você pode começar a usar estratégias como essas baseadas em iframe. Alguém não gosta de iframe? Quem tem algo contra o iframe? Ninguém? Ninguém vai falar, né? Quem não gosta de iframe aí, pessoal? Sabe, já pararam pra pensar o que é o I de iframe? O que é esse I aqui do iframe? Será que é da Apple? O produto da Apple, não é? Iframe. Não, né? O que é o I? Tem um cara chamado Scott Isaac. Ele nega, tá? Mas ele foi o cara que criou o iframe, então tá meio óbvio que é dele, né? Como eu falei, isso é de 96, faz bastante tempo já. E o iframe, ele é a base pra esse tipo de arquitetura, se você quiser ter real independência em termos até de deployment. Você tem literalmente sistemas independentes com partes em comum. Por exemplo, aqui ó, eu tenho essa parte em verde que é o sistema A, o sistema 1, e essa em vermelho que é o 2. O teu home banking é assim, inteiro. O teu home banking, você tem um shell em volta, uma casca, e você começa a puxar um sistema, outro sistema, outro sistema. Não parece que você tá no mesmo lugar? Parece ou não parece? Só que conta corrente é uma coisa, financiamento é outra, transferência é outra. E você sim tem e pode ter independência entre essas partes. Então, essa é a segunda estratégia pra você ter um sistema com o teu front-end segmentado. Vamos pra outra. Você pode começar a encapsular as aplicações com uma coisa chamada web component. Já deram uma olhadinha em web component? É relativamente recente, tá pessoal? São algumas especificações que vieram, como por exemplo, custom element, shadow DOM, HTML template, que literalmente é a evolução daquilo que aqueles frameworks como o AngularJS faziam. Sabe quando você cria um componente chamado modal, accordion, alert? O que o Angular fazia? Ele olhava esse teu componente, tirava da DOM, por meio da DOM, e substituía por outra coisa. Não é assim? Ele percorria tudo e ficava substituindo? E aí você viu uma coisa legal sendo renderizada? Então, a partir daqui você não precisa mais fazer isso, porque você mesmo pode criar os seus próprios componentes. Por isso que veio o Angular novo, tá bom? E aí, com base nisso, você pode pegar uma tela como essa e aí decompor. Ó. Ah, eu vou fazer essa parte aqui em React, eu vou fazer aquela outra parte ali usando o Vue, eu vou fazer a outra parte usando o Angular, tudo bem? Quem já usou, por exemplo, o Webpack, que é um tipo de bundler, você pode simplesmente pegar, criar um projeto com todas essas dependências, até mesmo separado em múltiplos projetos, junta tudo e cria uma distribuição só. Ok? Tranquilo? É uma estratégia, não estou... Essa, por exemplo, eu não uso, tá? Essa, por exemplo, eu não uso. Mas, vai de equipe para equipe, tá? Olha só, esse repositório aqui é muito legal, se quiserem depois dar uma entrada, procura por microfrontends.org, tá? Ele vai te linkar para esse repositório. E aí existem até dois frameworks, né? O single SPA e o FrontJS, ambos, tá? Já te trazem uma camada em cima disso para que você tenha mais facilidade para criar essas aplicações todas juntas no mesmo lugar, tá? Show! E aí, uma quarta estratégia é fazer o que a gente sempre fez, que é server-side handling. Quem já viu, por exemplo, o Nuxt, do ecossistema do Vue, você pode fazer renderização em back-end, isso melhora o teu SEO, a tua otimização para mecanismo de busca, tudo bem? E aí, em back-end, você pode renderizar templates múltiplos juntando tudo. Tudo bem? Quatro caminhos possíveis? Link iframe, web components e server-side handling. Vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens disso, tá, pessoal? Olha só, vantagem nessa arquitetura da gente estar separando as coisas, tá? Lembra lá no início que eu falei? Poxa, a gente tem a sensação de estar numa empresa que parou no tempo, em que a tecnologia ficou travada, né, você tem um legado muito grande, você tem, às vezes, milhões de linhas de código escritas do mesmo jeito. Amigo meu sempre fala, né, aqui é tudo uma droga, mas pelo menos é uma droga padronizada, né? É quase isso. Dessa forma, você começa a ter uma independência entre vários pedaços da sua aplicação. A gente mesmo já reescreveu quatro ou cinco módulos nos últimos dois anos. Né? Ó, voltando nesse desenho aqui, ó. Aqui, ó. Né? Eu posso substituir só essa peça, posso substituir só essa, só essa, só aquela. Entendeu que você baixa pra caramba o risco que você tinha antes de se amarrar numa única tecnologia? E você pode reescrever isso pelos motivos mais diversos possíveis, tá, pessoal? Você pode reescrever porque a tecnologia ficou velha, você pode reescrever porque o código ficou ruim, porque você pegou o caminho errado. Software música muitas vezes envolve sorte também, tá bom? Não é só conhecer a tecnologia, conhecer o negócio, às vezes você pega o caminho errado, você erra, você tem que voltar atrás, tá? Outra coisa legal que é o que a gente vinha falando, você tem liberdade pra muitas vezes usar. Ah, é muito melhor usar Python, né, pra esse tipo de implementação que envolve, de repente, machine learning, que envolve alguma coisa de big data, porque eu tenho um ecossistema mais rico, né, enquanto eu posso usar JavaScript nessa outra parte, porque faz mais sentido, ou posso usar Go em outra, então você começa a ter mais liberdade, só que, claro, toma cuidado com a diversidade. Já viu empresa que tem três desenvolvedores e oito, nove linguagens? Quem já viu? Cuidado, né? Já viu tudo, né? Cuidado, porque você acaba muitas vezes engargalando o teu processo com uma pessoa ou com outra pessoa, geralmente essa pessoa sai da empresa, não é assim? Geralmente essa pessoa sai da empresa depois e aí você se vê num problemão, né? Olha só, uma coisa que indiscutivelmente é boa nesse modelo onde a gente tem microservice, tem micro front-end, é que você tem menos conflito dentro da equipe. Quem já brigou por causa de pull request aí? Xingou o coleguinha? Ninguém nunca brigou num merge? Né? É, essa é a chave da empresa. Sabe como é que você consegue driblar o teu revisor da pull request? O pessoal usa pull request? O git? Como é que você faz pra driblar o seu revisor da pull request? Eu vou ensinar uma técnica pra vocês. Pra desencorajar o seu revisor. Bom, às vezes você vai lá, você faz um commit, você tem quatro, cinco linhas, aí sempre tem aquele desgraçado que vem e fala ah, muda isso, ah, isso aqui ficou ruim, ah, a performance desse trecho aqui tá ruim. Você faz assim, você pega aquele arquivo de duas mil linhas, tem duas técnicas, tá? Tem uma que é vertical, outra que é horizontal. A horizontal, você pega esse arquivo e reformata ele inteiro. O teu diff vai ser enorme, já virou isso? Sabe quando você marca as duas mil linhas e manda reformatar o código? Você dá diff em todas as linhas? O cara desiste. Ele vai ver lá, duas mil linhas, não vou revisar. Né? Você camufla a tua linha no meio das outras. Isso é clássico, né? Se você for o revisor, manda de volta, não aceite. Outra que você pode fazer que é muito usada também é assim, fica retendo o commit bastante, vai retendo, vai retendo, vai retendo. Quando você tiver umas três, quatro mil linhas, aí você comita tudo de uma vez. Ah, commit bomb. aí você vai desencorajar o cara que está revisando também. Também funciona. Vi poucas vezes na vida alguém revisar esse tipo de pull request, tá bom? Mas cuidado, você pode gerar uma certa inimizade dentro da equipe, tá? Bom, então é óbvio, com menos código no mesmo lugar, é muito mais fácil de manter a qualidade, você tem menos código, você tem menos linha, você tem menos complexidade, é muito natural. Óbvio que a pessoa consegue estragar qualquer coisa, mas há o risco de você conseguir manter a qualidade melhor, tá bom? Bom, uma parte que eu gosto bastante é você poder fazer deploy de forma completamente independente. A gente hoje tem quase 20 módulos, a gente faz, sei lá, sete, oito deploys por dia. Se você trabalha numa empresa que faz um deploy a cada mês, cuidado, talvez você esteja retendo demais se você não esteja conseguindo chegar na agilidade que você quer. Então, ao passo que você começa a quebrar mais essa arquitetura, você consegue de uma maneira muito mais fácil reduzir o teu risco na hora de fazer um deploy, porque você faz deploys muito menores, tá? Mas também tem desvantagens. Às vezes, já viu esses sites assim feios? Não é meu, tá? Eu só tirei um print. Pode acontecer desses teus diferentes front-end saírem cada um com uma cara. Já viu o sistema assim? Você sai de uma tela pra outra, parece que você entrou na matrix, né? Onde estou? é tipo isso. Então, você tem que ter um style guide, você tem que ter um designer, você tem que ter alguém que fique realmente cuidando desses aspectos, tanto de usabilidade como principalmente, né? Em termos de design, tá? Outra coisa também é a segurança. Como você tem um sistema muito espalhado, você tem que espalhar também autenticação, autorização. Nesse ponto, é muito legal que você use um Jsweb token, por exemplo, autocontido. né? Você não vai conseguir manter objeto de sessão às vezes, porque você tem um monte de servidor espalhado, tudo bem? Então, o teu processo de segurança pode sim ficar mais complicado. Outra coisa que tem muita duplicação, me falaram que é do Game of Thrones, eu nunca assisti, é, muita duplicação na estrutura dos projetos, se você tem 20, 30 projetos iguais, é natural que boa parte deles saia igual, saia com a mesma estrutura, as mesmas pastas, os mesmos arquivos de configuração, você vai ter que arrumar uma forma de tratar isso, tá? Outro impacto também, que também é negativo, está no teu ambiente de desenvolvimento. Porque, às vezes, para implementar uma funcionalidade, você passa a ter que ter cinco, seis, sete projetos ao mesmo tempo em pés, no teu ambiente local, tá bom? Então, é, óbvio que o monolito é muito mais produtivo no início. Com o tempo vai ficando pior. Mas, microservice, microphone change também tem complexidades do ambiente, tá? Fora isso, pessoal, transações, erros, logs, começam a ficar distribuídos em um monte de lugar. Você não consegue ter um stack trace só. A requisição vem daqui, vem para cá, passa para um lado, vai para o outro. Óbvio. Vai ficar mais difícil de você traquear isso tudo. Outra coisa também, muitas vezes, você vai ter que começar a compor regra de negócio, porque não é mais um serviço só que resolve. Você recebe uma requisição, ah, no meio do algoritmo eu tenho que mandar para o endpoint que vai fazer a comunicação fiscal, volta, vai para o pagamento, volta, vai para um e-commerce, vai para a expedição, volta. Já imaginou todo esse overhead que você faz? Chama para cá, pega de lá, chama para o outro lado, pega de volta. Então, eu já vi sistema ter um tempo de resposta muito sofrível. Muito sofrível. Tipo, você faz, você clica num botão fazer uma compra, leva 5, 6, 7, 10 segundos. Já viram o sistema que você compra, leva uns 10, 15 segundos para responder? Provavelmente tem algo a ver com isso. É muito overhead de muita chamada, não é? Então, a performance obviamente acaba impactada, tá? O grande problema disso é uma coisa chamada ponto de falha. Se um desses serviços cai, você começa a ter que tomar algumas decisões, tá, pessoal? Decisões, decisões. E isso também tem muito a ver em como, às vezes, os dados ficam divididos. Olha só. se vocês não viram ainda esse teorema, vocês vão ver, tá? Chama Cap Theorem. É um cara chamado Eric Brewer, em 2000, ele criou e foi provado matematicamente em 2002. E diz o seguinte, tá? Ao dividir dados, você acaba tendo uma, né, tolerância a esse particionamento, né, que é o risco de você perder o contato, a comunicação entre os dados divididos, tá? E aí, é esse diagrama aqui. Quem já viu? DBA adora essas coisas, não? Olha só. Diz o teorema que você não consegue ter os três ao mesmo tempo. Você não consegue ter consistência, disponibilidade e tolerância à partição juntos. Então, você vai ter que ter um ou dois deles. Pô, preferencialmente que tenha dois, né? Pelo amor de Deus. Então, ou você vai ter consistência e disponibilidade ou uma combinação desses dois com tolerância à particionamento. Deixa eu te dar um exemplo bem simples de entender. Imagina que você tem uma agência de viagens, tipo a booking.com, e você tem um cliente comprando no Japão e outro no México. Tudo bom? Imaginaram o exemplo? Os dois vão comprar um quarto de hotel. Um no Japão e outro no México. Se o seu sistema é um só, você concorda que você tem consistência e você tem disponibilidade? ele está disponível. Se cair, também caiu, tá, pessoal? O Avella Bellery parte do pressuposto que está disponível. Então, não há o risco do cara no Japão comprar e ao mesmo tempo o cara do México comprar o mesmo quarto. Concordam? É o mesmo sistema? Você consegue ter transação nesse sistema? Tudo bem? Simples? Beleza. Só que aí fica lento você manter um sistema só para o Japão e para o México. aí você separa os dois. Quando você separa os dois, você tem tolerância a particionamento. Então, você tem que tomar uma decisão que é assim, você quer manter disponibilidade ou você quer manter consistência? Se os dois pararem de conversar, interromper a conexão entre México e Japão, o que você quer prezar? Se for disponibilidade, você fecha a venda mesmo sem um saber se o outro não fez a mesma compra. Tudo bem? Então, eventualmente vai acontecer de você vender a mesma coisa. Quem já comprou hotel que, sei lá, você comprou, chegou na hora, não, não, já vendi para outro. Já aconteceu com vocês? Às vezes é isso aqui, tá? Você separou, os dois compraram ao mesmo tempo, não tinha consistência, só tinha disponibilidade, não foi tomada a decisão de interromper. Agora, você quer consistência? Tudo bem. Perdeu a conexão, não faz a venda. só faz venda se os dois estiverem disponíveis. Tudo bem? Simples. Decisão simples, né? Ao dividir, eu posso escolher um ou outro. Ou é disponibilidade, eu não interrompo, ou é consistência, e eu interrompo. Simples. Então, isso é uma coisa que você vai começar a ter que tomar decisão. Então, para resumir a palestra, pessoal, a complexidade vai aumentar bastante ao fazer isso. A complexidade ao você ter microservice, nanoservice, micro front-end, ela vai aumentar. Então, se você não precisa mesmo, não faça. Tá bom, pessoal? Show de bola. Então, olha só, vou divulgar o curso que eu lancei em janeiro, é um curso de JavaScript online. Se vocês acharem legal, lá em javascriptmasterclass.com.br vocês podem ter mais informações, pode ser por esse QR Code também, e tem um cupom de desconto especial aqui para o evento, que é o CriciúmaDev2019. Tá bom, pessoal? Aqui estão minhas redes sociais, tá? Então, quase tudo barra Rodrigo Branas, né? Twitter, Insta, YouTube. Não percam a live que vai ao ar todos os domingos às oito e meia, tá bom? E, no mais, eu agradeço bastante a paciência de todos vocês, né? Sei que vocês devem estar cansados já, mas estão aqui firmes e fortes. Pessoal, muito obrigado. Valeu! Aplausos. 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 Aplausos.